Eu acompanhei todas as notícias pela rádio. Era muito triste, calado, não tinha rádio, não tinha luz. Aí depois que apareceu luz para todos, aí melhorou tudo. Quando eu nasci, aqui ninguém usava nada de luz, não tinha energia. Era na lamparina. Metade da minha vida ainda vivi sem a luz elétrica. Eu enchia água na lata para molhar meus balcão, para meter minha renda, para sustentar meus filhos. Eu carregava 40 litros de água por dia aqui. Com a chegada da energia elétrica, veio proporcionar que a gente comprasse uma bomba sapo, que bota lá na beira, não precisa mais carregar água para colocar na caixa. Nós plantávamos, como até hoje eu planto. Passamos e vendei mais. Esse salão sustenta três pessoas. Eu, esposo e filho. Por causa da energia, tipo, o meu salão funcionou de novo. Porque eu fiz e não trabalhei porque a energia não era boa. Aí, por um tempo, eu consegui trabalhar quando chegou a energia. Quando eu não tenho gelo aqui na beirada da minha canoa para colocar o peixe, eu coloco no frizz. Depois que chegou a energia até eu concluí o meu ensino médio que eu não tinha. Com o tecnológico aqui funcionando aqui na comunidade, eu concluí o meu ensino médio. Luz para todos mudou minha vida. Graças a Deus. É muito bom ter a luz em casa aqui. E tem muita família que tem criança, né? E eu necessito da energia. Se fosse na época que nós estávamos se criando, mesmo que a gente nasceu, seria muito melhor para a gente. Mas já que, pelos meus filhos que pegaram essa época da luz aí, que já não foi tanto, já é o tempo da lamparina, né? O programa Luz para Todos ajudou muitas pessoas, ajudou nós por aqui e em outras localidades também. Enxergou o sofrimento do povo rural. Aí fica mais alegre. Sem rádio, a gente fica muito calado. Ah, não sei dançar não. Eu nunca dancei. Eu gosto de escutar. Eu gosto de escutar.